Naquele clima, aquele clima leve, a gente somando pro povo da periferia, o povo é esquecido que não tem tanta alegria, mas tem exemplos como Martin Luther King, Nelson Mandela e tantos parceiros leais e fiéis que moram em todas as quebradas, em todas as favelas. Enidino Aldinho, preto do gueto, da nossa família, do nosso coração, muito obrigado e paz a todos. É nós. Vamos cantar agora juntos, nós aqui e você na sua casa. Dá uma aumentada no volume do celular, da televisão, onde quer que você esteja que nós vamos assim ó. Deus olha em meu povo De onde? A periferia Deus olha em meu povo De onde? A periferia É tanta gente triste nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhar em meu povo Por esses filhos teus Senhor Oh Pai, Senhor Olhar em meu povo Sofrido De onde? De vocês A periferia 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 Oh 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 Olhando pro meu povo Vejo a tristeza Estampada em cada rosto Que perdeu a beleza A vida é embaçada Pra quem tá no verdade O mal vai vendo seus filhos Com fome Sofrendo O melhor E os mais ricos do mundo Só faz investimento Em diversão Pra poste Pra coisa ruim E armamento Quanto ao meu povo, investimento é zero O dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo Vários moleque na rua, sem endereço, drogado Medigo, gente sofredora, também largado Se arrastando e com vontade de viver Muita gente tá de frente, finge que não vê Que adianta vida boa e ter tudo da hora Se o povo tá no veneno, meu Deus e agora? Eu peço ao Senhor que dê paz e alegria Cuida de nós, de nós Vamos cantar em homenagem à expressão Deus, que nem um MP Olhar meu povo De onde? Da periferia Ah, ah Deus, olhar meu povo Olhar meu povo Da periferia É tanta gente triste Nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhar Olhar Por esses filhos teus São teus Senhor Oh Pai Senhor Olhar Meu povo Sofrido É de onde? Da periferia 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 Veneno Entrando em desespero Irmão Irmão Na ira Sem paz Espiritual Se amando Roubando Se arriscando Por que tá precisando? Apanhando Na vida Passando fome Que justiça E quando roda Toma couro Todo dia Da polícia Que a cada dia O crime vai crescendo Essa vida Deixa o povo Revoltado e violento Que pobreza é essa? Que todo dia Cresce Que porra é essa? Meu povo não merece não E um dia Quem só fode A gente vai se fuder Eles obrigam O meu povo A não ter paz pra viver Mas que Deus Os irmãos Que agora Tão na correria Que Deus Proteja O povo da periferia Deus Olhar Em meu povo Da periferia É tanta gente triste Nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado Da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhai Olhai Por esses filhos Teus Senhor Oh Pai Senhor Olhai O meu povo Sofrido De onde? Da periferia Periferia Muito obrigado a todos Beijo no coração Todas as famílias Obrigado por vocês assistirem A nossa live Deus abençoe todos os lados Todos os lares Todas as quebradas De São Paulo Do Brasil E do mundo Muito obrigado a você Que é fiel Que está ajudando Repartindo Com seu próximo Nesse momento de pandemia Muito obrigado a todos Aplausos